A CIDADE NO BRASIL Peço que Deus constitua em nós sua força e luz Depois dos lindos arpejos Suaves sem aparatos Quer dar braços e beijos Este povo dos gatos Nestes gatos exerçam Este arte de cantoria Porque os regatos foi imerso Desta minha freguesia Se boas noites já vos dei E o Eliseu de Patriotismo Uma vez mais regressei Na terra do teu batismo Gosto de estar como um amigo Nesta minha freguesia E é com prazer Que ela ligou A São Pedro de Santa Maria Eu fico com o meu Eliseu Se eu sou de uma terra afastada Mas quem não gosta Do que é sempre Não deve gostar De mais nada Bem longe Tu foste nado Numa terra Bem soalheira Bem soalheira Só que já foste adotado Pela minha ilha terceira Pela minha ilha terceira Pela minha ilha terceira Pela minha ilha terceira Pela minha volta Quem aproveita Mas a voz Só não é diferente Simplesmente Simplesmente Fui aceite Um por tipo Nesta gente Só que Deves Compreender Carlos Carlos Qual É a razão Tu fizeste Por merecer Essa boa Aceitação Eu Já Pensei Bons Pedaços Com Vocês E Mais Alguém Mas Nunca Esqueço Os Braços Da Terra E Minha Mãe São Diferentes Realidades Das Tuas Não Esqueceste Que É Que É Sentes Mais Saudades Da Terra Onde Nasceste Não Das Saudades De Infância Nem De Tudo Quanto Apanho Sinto Falta De Abundância De Um Amor Que Eu Já Não Tenho Nesta Ilha Que Não É Nociva O Todo Não É Trezentos Norte Ainda Tens Tua Mãe Viva Nem Todos Têm Essa Sorte Mas Morrer Não É Deixar Quantas Vezes Alguém Perdemos Viver É Aproveitar A Vida Que A Gente Temos Concordo Com Aproveitar Da Maneira Em Que Nos Dizes Vens Nunca De Vemos Cortar Carlos Com Nó Seis Raízes As Raízes Se Desgastam E Dão Momentos Infelizes Mas Quando Elas Se Afastam Não Vejam De Ser Raízes Há Há Raízes Que Se Desfazem Pelo calor Ou Ou Pela Guerra E Outras Quando Arrancadas Trazem Sempre Um Porco De Terra Há Há Raízes Neste Mundo Mas Nem Nem Todas São iguais Há Umas Que Vão Profundo Outras São Superficiais As Raízes Raízes Se Aguentam Quando A Terra Lhes Tem Estima E São Essas Que Sustentam A Planta Que Está Em Cima Tu Estás De Sem Do Verdades E Eu Dou-te Toda A Razão Só Que Às Vezes Há Tempestades Que Arrancam A Raiz Do Chão Mas Às Vezes Sai Sorte Que Perante Esse Tormento De Carlos A Raiz Ser Forte E Resistir Ao Vento Há Caminhos Há Atalhos Dourante Essa Tal Tormenta Mesmo Assim Se Partem Galhos Da Árvore Que Ela Sustenta Sem Querer Mudar Esse Tom Esses Galhos Que Eu Promovo Se Acaso O Tronco Está Bom Eles Rebem Tão De Novo Ei Ai Que Eu Tenho Resistido A Tempo Está De Ruim Por Ser Um Galho Partido Que Ainda Tenho Sei Bem Vais Ser Sempre Um Devoto Mesmo Com A Seiva Retida Mesmo Quando Há Um Terramoto Que A Abala Tua Vida Se A Voz Analisam Bem Nesta Conversa Distorcida Mas Qual Vocês Não Tem Vamos Partido Na Vida Deixa-me Elucidar-te Pelo Assunto Que Faz-se Que Por Cada É Calho Que Parte Há Um Rebento Que Nasce Qualquer Árvore Bem Erguida Se Analisarmos As Tantas Nós Somos Árvores Na Vida Nós Não 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 Pensar Não Pensar De plantas Carlos Se Olhares Olhares Roda Ves Muitas Árvores De Plebeus E Nunca Te Esqueças Esqueças Que a poda É Feita Pelas Mãos De Deus Se Se Vires Um Mão A Crescer Pode Servir-te De Bordão Como Mais Tarde Pode Ser As Tábuas Do Teu Caixão Por Isso São Bartolomeu É Lugar Onde Contente Venho Porque Foi Nele Que Nasceu Os Melhores Ramos Que Eu Tenho Sei Olharmos Pelo Terço E Olharmos Na Natureza De Madeira Foi Teu Teu Merço E O Tão Poder Tua Mesa Vale Madeira e tabuado completo Quase sempre nós cerramos Até para fazer o teto Onde nós nos abrigamos Faz tudo o que realizas Num teto para proteção Para sobrado o qual pisas E armário para grote o pão Às vezes madeiras belas Onde a força é extravasa Faz cachilharia para janelas E almofadas para a casa Faz tudo para mereceres Não uma calça Soalheira Dá combustível para te aqueceres Em noites frias na lareira Desculpem as palavras trocadas Metidas em ideias tortas Quando eu falei em almofadas Eu queria dizer portas E ainda bem que assim dizes Esta missão fica cumprida Já passamos das raízes Uma praia árvore da nossa vida Há madeira que produz cola E há outra boa Para serradores E outra dá para fazer a viola Que toca para os cantadores Mas quando fiz um pau belo De madeira se fiz a cruz E outra larga mais farelo Do que a obra que produz Com madeira se enchem lastros Faz-se um confés ou um curão Com madeira se fazem mastros Para a iluminação Fazem-se mastros para as velas Para andar os descobridores E fizeram-se as caravelas Que descobriram nos azores Há madeiras para cenários Há madeira para o botão E há madeira para os armários E há madeira para os armários Onde se guarda o pão E há madeira para os armários E há mais livre E há mais sério Fique aquela obra verdadeira Antes de haver E há mais sério E há mais sério E há mais sério E a porta da igreja E a maior pão E a maior parte dos santos Também são feitos de madeira Há madeira nos Açores Madeira encerrada por uns tantos Que dá para fazer os andores Onde levam esses tantos Eu gosto mais para a brincadeira Só há uma madeira ruim E a qual chamam de madeira Do Alberto João Jardim De madeira se fazem tostas Que eu já vou discernir Das quais eu bem sei que gostas Mas já me vou corrigir E há-me outra mais infeliz Nem ousada não estou mais mau Dou um provérbio que nos diz Este tem cá grande pau De madeira se fazem tostas Assim é que está corretamente De madeira faziam galochas Que calçavam antigamente Pela segunda vez repete Dá novo significado Será por causa da internet Que andas sempre enganado Com madeira eu me desfalco De madeira faz-se sapatos De madeira se fez um palco Para cantares dos regatos De madeira se fez um palco Do palco que antes aqui não tinha Só que este veio emprestado Da freguesia vizinha Esta gente não adivinha O que dizes Talvez as neiras Porque a freguesia vizinha A freguesia vizinha Chama-se sim Com ribeiras Existe uma Madeira cara Quem não te lembraste agora De madeira Vê-se uma barra Que teu pai deu de planos Pernas fora Ele bateu no Eliseu A verdade não me escondeste E o teu pai não te deu E tu bastante mereceste Eu não era dos seres mais maus Nem das criaturas mais belas Nem das criaturas mais belas Mas nunca juntei calhaus Para dar comer o pai Nas canelas Música Há madeira em várias léguas Música Para medirmos Para medirmos Os teus versos Música Esta boca Não se cala Música Música E ao Willy Seu acredita Música Para os meus me bastam a escala Para os teus só se for uma fita Música Os meus versos Os meus versos São mal medidos Música Isso te dou a garantia Música Mas estão sempre bem acolhidos Pelo Carlos Santa Maria Música Escuta aqui Meu amigo Música Não te analisaste bem Música Pois quem não cantar Bem contigo Não canta com Mais ninguém Música Este câmbro Nos constitui Música Uma mais-valia Na terceira Música Era um cantador Que possui Música Música Pontos na sua carreira Música Desculpa-me Se eu hoje fui Caruxo da tua madeira Música Música Há conversas Engraçadas Música E os elogios Que ele me faz Música E acho com Versas piadas Música Para ver se Que me satisfaz Música Eu apenas Sigo as pegadas Que tu vais deixando atrás Música Gosto das tuas referências Música Para melhor Música Música Entendermos Música Das tuas Clarividências Música Por isso é melhor Melhor nós fazermos Música Nos regatos Ramos de hortências Para aqui te Ofrecermos Música Há conversas Bem rimadas Bem rimadas Música E há momentos Mais nefastos Música Como há com as Grandes Descaminhadas Música Que nos deixa Os pés gastos Música Só que alguns Deixam pegadas E há outros Que deixam rastos Música Carlos Por favor Percebe Música O que hoje Já aqui se passou Música Tu foste A minha sebe Música Quando o Vento soprou Música E é por isso Mesmo Que recebe Este aperto Este aperto Que eu te dou Música Sendo assim E então Digamos Música Sobressai Uma verdade Música Que há pouco Que há pouco Nós mencionamos Música Pode vir a Tal tempestade Música Pode até Partir-me os ramos Mas não partem Esta amizade Música Música É chegado O momento Música De formos ideias Mais calmas Música Porque Depois do Tormento Música Vem o vento Refresca as almas Música E que o Barulho Desse vento Sejam Sejam São das Vossas Palmas Música Música Nessas Palmas Eu Não Queria Música Não São Feitas Para Nós Música Nem Para Os Da Melodia Mas Sim Para Alguns De Vós Porque Hoje É Que É O Dia Mundial Dos Usadores Por Música Música Não Tenho Os Meus Para Sorrir Não Há Motivos E Aquelas Que Tenham Os Seus Música Moribundo Só Ativos Música Devem Dar Graças A Deus Por Ainda Os Terem Vivos Música Sejamos Pai Mais Diretos Com Os Vossos Avós Queridos Que Tenham Alguns Projetos Desculpem Estes Ruidos Tristeiam Vos Vos Virei Netos Doentes Ou Falecidos Há Há Um Pensamento Veloz Que Nos Passam Todos os Meses Os Nossos Pais Dizem A Nós Que Somos Humildes Fregueses Que Na Vida Serem A Vós A Serem Pais Duas Vezes Ser A Voz É Só Ter Brilhos Por Mais Que A Vida Limangue É Por Cor Rer Novos Trilhos É Ter Tudo E Não Se Zangue É Ver Os Filhos Ter Filhos Que É Sangue Do Mesmo Sangue O Meu Avô Antigamente Viveu Nesta Freguesia Ele Era Quais Um Doente Para O Ficantoria Se Aqui Estivesse Certamente Aplaudi Ó Santa Santa Maria Quem Tem Boca Pensa E Diz Há Pouco Aqui Na Rua Houve Uma Conversa Feliz Que Agora Continua Teu Avô Foi A Raiz Dos Teus Pais E Depois Tua No Culminar Neste Espaço Da Cantoria Que Eu Sigo Seria Um Grande Embaraço No Momento Em Que Eu Te Ligo E Até Seria Um Escaço Não Diz Te Isto Meu Amigo Deixa Me Dar Te Um Abraço Gostei De Cantar Contigo Só Mais Esta Eu Insisto Insisto Para Aquele Que A Vós Tem Que Mantenha Em Seu Registo Que É Pai De Pai Da Sua Mãe Mas Se Recompararmos Nisto O Será Foi O Que Tem É Ser Mais Que Jesus Cristo Ele Não Foi Avô De Ninguém De Estes São Os Últimos Atos Quero Meu Quero Do Eliseu Porque Os Versos Imediatos E A Coluna A Inda Apareceu Vão Fazer Que Os Mais Sensatos Falsa Como Ele E Eu Querem Abraçar Hermosos Regatos Tô Lips A Tô No Meu Vous A luk Do A Obrigado.